Boa tarde com Jesus, nós vamos dar início a essa grande celebração, esse grande momento que é a chegada de mais duas almas para o reino de Deus. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós nos alegramos nesse dia por ser um dia de ressurreição, o dia da Páscoa, um grande significado, onde Cristo ressuscitou. E essa é a maior mensagem do Evangelho. Ele morreu, mas ressuscitou. E a sua morte no Calvário nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E agora aqui estão estas duas crianças, que têm tido um clamor já há um bom tempo, para serem batizadas. O profeta de Deus disse que jamais impediria uma criança de ser batizada quando ela o decide, quando ela pede. Nós não forçamos, nós não incentivamos, desde que não parta dela. Se partir dela, da criança, então é um desejo que Deus tem colocado nos seus corações, de arrependimento, de trilhar uma caminhada na fé. E aqui está a Larissa e a Sabrina, para cumprirem com esta ordenança bíblica. Agora vocês, após serem batizados, vocês vão entendendo que vocês não vão deixar de ser criança. Mas é colocado sobre vocês uma responsabilidade muito maior. Agora vocês são parte do corpo de Cristo, da noiva de Jesus Cristo nessa terra. O testemunho de vocês em casa, na escola, com a família em casa, com... Em todos os lugares que você vai, você está levando a marca de Cristo. Levando o Evangelho, o nome do Evangelho com vocês. O nome de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando nessa escritura, é justamente a novidade de vida. Vocês agora renascem para uma vida mais perto de Deus, para uma vida de preparação. Vocês com o batismo em nome de Jesus Cristo, vocês têm direito ao Espírito Santo. Então vocês começam a clamar pelo batismo do Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele pode batizá-los com o Espírito Santo e poder. Nós aprendemos que todo cristão deve ser dizimista, deve ser fiel a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Não somente no financeiro, mas o seu tempo também. Você dedica o seu tempo a Deus. Você ora, você lê a sua Bíblia todos os dias. Você busca a Deus todos os dias. Saindo um pouco dessa tecnologia, desse mundo virtual e entrando na presença de Deus. E isso diariamente. Isso não é uma coisa que você faça uma vez por semana, apenas no dia que você vem à igreja. Mas todos os dias na sua casa, você estará buscando a Deus. Nós vamos cumprir com esta escritura do livro de Atos, no capítulo 2. Quando pela primeira vez o Espírito Santo deu a ordem. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E uma vez na igreja, Pedro se levantou. Pedro, com as chaves do reino que Jesus havia dito a ele, eis que te dou a chave do reino. Ele abriu esta porta do Evangelho no dia de Pentecostes, em Atos 2. E depois de pregar um pequeno sermão, Pedro vai dizer ao povo, ouvindo, em Atos 2.37. Compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que naquele dia foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Senhor Deus, nós estamos agradecidos por esta grande oportunidade. Nós sabemos que é um tempo sombrio, esta hora que vivemos. São já os momentos finais da humanidade. E quem sabe, oxalá fossem estas as duas últimas almas a entrarem. E nós poderíamos ir embora, poderíamos ser arrebatados, e a história estaria concluída. Mas nós estamos aqui para continuar pregando, enquanto o Senhor chamar. Enquanto o Senhor estiver chamando almas para o reino de Deus. Aqui estaremos nós de pé, com esta bandeira do Evangelho, hasteada. E anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda estas duas jovens a trilharem neste caminho, a seguirem firmes nesta caminhada da fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposta a dar a sua vida por amor a esta palavra? Sim. Senhor Deus, aqui está esta jovem, ó Deus. Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor nos ordenou que fizéssemos discípulos em todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, como ministro do Senhor, me encontro nesta hora, sob a confissão desta jovem, para cumprir exatamente o que o Senhor ordenou e que a Tua igreja também fez no dia de Pentecostes. Pai, receba esta vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu nome também. Sabrina da Silva. Irmã Sabrina da Silva, sob sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Se bem-me. Leva por contínuo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposta a dar a sua vida por amor à sua palavra? Sim. Senhor Deus. Mas esta jovenzinha tem chegado. Tem implorado para entrar. O Senhor sabe. Pai bendito, o coração desta criança, o Senhor conhece. Ela deseja também entrar nesta fileira que conduz ao céu. E sob esta confissão, como o Senhor nos ordenou há mais de dois mil anos atrás que fizéssemos discípulos em todas as nações. Aqui estamos nós para cumprir esta ordem. E sob esta confissão nós a batizaremos, ó Pai. Receba, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Larissa Silva dos Santos, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Se bem-me, irmão. Senhor Deus, aqui nos encontramos, Pai. Com esta missão cumprida, estas duas almas têm chegado, mas apenas um primeiro passo a ser dado na caminhada. Tua palavra nos ordenou que, uma vez sendo batizados, nós temos direito ao Teu Espírito Santo. Nós impomos nossas mãos sobre estas jovens. Pai bendito, rogando que o Senhor enchas com o Teu Espírito Santo e as cele, ó Deus, para o dia da redenção. Que elas sejam cheias do poder do alto, testemunhas em sua jornada, na escola, na rua, em casa, como testemunhas da sua ressurreição. Encha-as com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.